Salve, salve galera! Eu sou a Jai Ferreira, venho aqui para convidá-los para o Festival de Inverno em Antonina, onde eu estarei apresentando o meu projeto Pipoca da Jai. Vai acontecer no dia 23 de julho, no sábado, a partir das 22 horas no palco principal. Eu sou a Dampa Cicera, minha pequena Eva, o nosso amor na última astronave. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante Me envolve com teu corpo e me dá a força pra viver No espaço de um instante Me envolve com teu corpo e me dá a força pra viver